Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês E é o seguinte, hoje a gente vai estar jogando o jogo Surviving Mar... Mar... Surviving Mar... Sei lá, é sobrevivendo em Marte Na tradução, né? Sobrevivendo em Marte A produtora enviou aqui pra nós, então vamos testar o jogo, né? Tô postando num horário diferente aí pra vocês Quero ver se alguém tá acordado essa hora Esse jogo tá saindo 9 horas da manhã 9 horas da manhã, vamos ver se tem alguém acordado essa hora, né? Eu nunca soltei vídeo essa hora Então vamos botar aqui, Início Fácil Eu nunca joguei isso, bora ver como é que é isso aqui, esse jogo O videozinho a gente vai ter uns 10 minutinhos só Só pra gente ver como é que é o jogo aqui Controle de missão Resgate 1, boas-vindas à Marte Todo mundo no controle da missão, tá, tá Se você quiser ler, você pode ler isso aí Vamos escolher um local de aterrissagem para o foguete Uma área promissora já foi escaneada em busca de recursos Então agora a gente tem que selecionar aqui o foguete Bom, aqui tem água, parece, né? Tem água aqui em Marte? Acho que a propícia vai fazer água, né? Mas tá tranquilo, vamos lá Selecionar aqui essa parte Ah, o foguetezinho descendo ali, de boa, tá tranquilo Parece um tubarão, bicho, velho Aqui, parece um tubarão nos dentes, olho, nariz Tá, desenhei Olha só, mano, tem aquele carrinho do Google, mano Com A e T, a gente mexe a câmera Vai dar um zoom E aperta M e a gente vê o mapa inteiro aqui, ó Tem pra gente explorar, tá ligado, em Marte Hum, interessante Construções permanentes são feitas por drones Abra o menu de construção com o botão direito Hum, selecione uma construção a ser erguida E coloque no local desejado Então bora aqui, é... Central de drones Central de drones Vamos deixar aqui Aperta M e aí E agora? Manda alguém lá pra construir? Creio que é isso, né? Vamos ver Tá vendo um trocinho bem pequenininho aqui, ó Tá vendo? Será que é eles que constroem? Não sei, deixa eu ver Não, acho que o carrinho tá construindo, vamos ver É, lá, tá construindo, tá construindo Ah, não, os robôzinhos aqui, ó Esse carro tá aqui à toa Vamos atirar ele daqui Os robôzinhos vão ali e constrói Beleza, parece que a gente precisa de energia Hum, serve como base móvel para seus drones Ele pode ser realocado através do botão Tá, beleza Hum, tem que usar o painel Camel, não, para, para A gente precisa, ó Uma das suas, é... Construções Deixa eu botar esse carro pra cá Pra gente não perder ele, né? Vai carro, vai pra lá Uma das suas construções precisa de energia elétrica Que pode ser produzida em painéis solares, ó Aeroturbinas, ó, tá É, solares, aeroturbinas E outros produtos de energia Outros produtos de energia Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai botar esse aqui Não, cadê? Ah, aqui, ó Eu sou um animal, né? Tô olhando pra lá e pra cá O negócio aqui, as opções aqui embaixo Energia Vamos aqui em energia Vamos aqui, ó Gera energia quando fechado O gerador fica protegido da poeira Mas produz menos energias Ó, tem dois disponíveis Provavelmente eu tenho que selecionar esse aqui, né, mano Vou pegar esse aqui Que já pega aquela área Que a gente tá precisando Vai ter os robôzinhos Que vai vir aqui Acho que é tu mesmo, hein, mano O que é? Já muitos drones erguidos nessa construção Ah, o drone já tá vindo aqui, ó Já tá vindo aqui pra construir essa parada Aí, já construímos Pã Construiu, beleza Isso aqui não é ainda parada Porque a gente tá precisando Porque ele também precisa de energia Então Aqui tá nosso painel solar Grande Ou painel solar, né Eu tô achando que a gente ia ter que pegar Esse pequeno, cara Só pra testar primeiro Bora pegar aqui Vou botar nessa parte Cadê o outro dronezinho Aqui pra vir construir Pô, foto que agora tá noite, né, mano E agora, essa porra? Ó, parece que agora a gente tem o material, ó A gente precisava de um recursozinho, ó Agora ele trouxe aqui o recurso Deixa eu ver Aí, ó Agora tá construindo Só que agora o sol tá meio fraco Não sei se vai dar pra gente, hein Vamos ver Palhão solar Tranquilo Só que agora a gente precisa Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá conseguindo captar energia A gente precisa do que, cara, aqui Plutção Ah, é foda, mano Agora tá noite, ó Os carrinhos acendeu, ó Aí quebra o nóis, hein, mano Vou ter que avançar o tempo aqui, ó Vou até ficar a dia, velho Bom, já tá normal Agora sim, ó Agora eu tenho sol Tá de boa Sete horas e dois Tá tranquilo O negócio é o seguinte, mano A gente precisa de conectar energia aqui Nessa parada, ó O que que a gente precisa? Cabo de energia, mano O consumidor de energia deve ser conectado individualmente a produtores como cabo de energia Tá, cabo de energia Onde tem cabo de energia aqui? Cabo de energia Cabo de energia O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar em cada um? Deve ser isso Eu acho que é isso Liga um no outro, né Assim, ó Vamos ver Tem que esperar agora os bichinhos Ah, aqui Eles vão pegar recurso, ó Eles vêm aqui Pegam recurso Que é necessário Os drones Vem cá, mano Vamos coletar aqui Essa porra aqui também, ó Ah, a gente tem que pegar Ah, agora eu tô começando a entender, mano Tem que pegar os dronezinhos Pra pegar recurso A gente é bom, mas não é tanto não, cara Vamos pegar recurso, tiozão Vamos ficar parado aqui, mano Vai pegar recurso Ficar paradinho aqui, não E eu posso explorar também depois, né Mas primeiro eu tenho que construir essas paradas aqui É o básico, né A gente tem que botar energia pra funcionar aqui na base Então agora ele vai trazer ali Vai construir a primeira Aí Tranquilão Já botou aqui Já fez Já tem energia em tudo já, ó Tranquilo, tranquilo, hein Isso aqui Isso aqui é o gerador de energia, né Gera energia Quando fechado O gerador fica protegido da poeira Não é produz menos energia Tá tranquilo Agora o que eu tenho que construir É um acumulador de energia, ó Que ele armazena a energia Então eu vou deixar ele bem aqui, ó O correto seria deixar ele no meio, né Deixa ele no espaço certinho, tá ligado A gente pode deixar aqui, ó Aí a gente pega E liga um cabo de energia nele Acho que é isso Não, não Não fiz merda Não sei Tem que esperar o carinha aqui construir, mano Ó, vamos ver quantos de ferro, hein Ó, a gente já tá com nove, mano Vai, tiozão Explora aqui O que que tem aqui? Água? Não, vai pegar mais Pega mais pedra aqui Ó, tem como selecionar todos os carrinhos, não, mano Tipo Tem que ir um em um mesmo Vem cá você Vem cá você, mano Ó, o outro tá trazendo ali, ó Pra poder construir O que que é isso aqui que eles tão trazendo? Será que é as baterias pra poder, tipo, armazenar? Ah, eu não tô entendendo isso aqui Ah, polímeros, velho Eles trouxeram dois polímeros Agora eles precisam de concreto, mano Onde que eles vão pegar concreto aqui? Isso aqui é concreto? Depósito de superfície Qual que eu não sei, mano Esse aqui já sabe onde que tá? Deixa eu ver Concreto O que que é isso aqui, mano? Vamos mandar pegar isso aqui Não sei o que é concreto aqui, tá ligado? Como é que faz Estratores de concreto Produzem concreto Automaticamente Mas eles precisam de energia E drones para funcionar Coloque um extrator de concreto Perto de um depósito de concreto E indicando Ah, cadê? Aqui Extrato de concreto Chega aqui em cima Coloco ele Ah, agora vai dar certo ali Olha os bichos se movimentando Todo mundo se movimentando Deixa eu ver o que ele precisa De seis, ó Seis desse e dois desse Ah, agora já vinha os bichos tudo aí Os carrinhos cheio de pedra Ah, vem aqui Pega também Leva Ah, mano O negócio é o seguinte A gente tem que ir explorando aqui o jogo Cara Gostei do jogo, hein? A gente tava no iniciozinho aí Aprendendo ainda Agora a gente já tá um pouco mais avançado Tá ligado Que tem que explorar bastante, né? A gente tá indo em Marte É lógico, né? E o nome do jogo também é esse? Explorando Marte Agora que ela construiu isso aqui O importante é isso Deixa eu já fazer o cabo de energia Energia Vou ter que pegar o cabo Vamos ter que ligar até lá Ah, tem que esperar ainda Terreno irregular? Ah, sim Tem que esperar construir ali Que aí eu já passo o resto Tô precisando só dos materiais Deixa eu ver se tem cara parado Vai ficar parado não, mano Tem outro aqui Deve ter um jeito de selecionar Ah, não Mas aí se eu selecionar todos Os caras saem de lado Ah, o cara já tá construindo ali, ó Tá construindo Tá tranquilo, hein Eu acho que tá indo em energia até lá, né, velho Tá perto ali, velho Vamos ver Agora não vai ter energia, né, porque tá Deixa eu ver que hora agora 21 horas 21 horas, mano É foda A gente tinha que ter feito essa parada aqui logo Agora só vai dar fazer quando pegar concreto Agora eles estão construindo aqui essa parte Esse aqui já estão parados Vocês já vão conseguir pegar mais pedra Esse aqui também tá parado Não vai ficar parado não, tiozão Jamais ficará parado Ó, aqui tem mais, ó Podia ter botado naquele ali Aquele ali tá maior, né, mano Que burro, hein Burro demais, mano Demais Deixa ele construir aqui Que eu vou dar uma acelerada no tempo logo, mano Não tem nenhum burrito aqui Tá, deixa eu ver se eu consigo puxar mais um aqui Ah, não tem energia regular, mano E aí, como é que eu vou botar energia nessa porra Ah, agora funcionou, olha lá Funcionou De boa, funcionou Agora é o seguinte, ó Ele tá começando a pegar concreto E aí, como é que tá a parada do concreto Ah, ele pegou Agora tá jogando aqui dentro pra ver a concreto, ó Porra, aqui um negócio aqui joguinho top, mano Os caras pensam em tudo, cara Ó Ó, já temos o concreto Será que os caras já vão vir aqui? A gente vai ser de três concretos pra fazer Não, você Você vai pegar aqui Você também vai pegar aqui Você vem aqui Você vai vir aqui em cima Explorar essa parte Esse aqui vem aqui E você, cidadão Você vai ter que ir ali em cima Coletar aquela parada que eu não sei o que é Você vai mandar você vir aqui Dá uma explorada, hein Olha lá O que que tem ali naquela região Ó, aqui ele já tá vindo aqui pegar o concreto Provavelmente, né Vamos ver Concretinho aqui, ó Já tem dois concretos ali Três, né Ó, o tanto que a gente precisa Já pegou e já vai vir aqui embaixo pegar Então eu vou ter que deixar alguns livros pra poder fazer as paradas aqui, ó Da base É, rapaz, tá avançando Esse é som do setor para escanear A gente tem que escanear ainda, mano Deixa eu ver se a gente consegue Sonda vital Escaneia e imilaterra aumenta o setor Tá A gente tem que escanear, mano Vamos escanear ali perto de nós, né Velho Não vou escanear longe, não Que não adianta Selecionamos ali Área de possível construção 72% Materiais 6 É O que a gente pode fazer agora Aqui Não dá mais pra usar agora, provavelmente, né Cadê? Deixa eu botar o mapa normal Que eu já esqueci como é que é Ah, tá Tirei o zoom Cadê o carinho que foi explorar ali? Já tá chegando lá Mas ali não tem nada, né, mano Eu tô achando que a gente não precisa Mas nos locais O que é isso aqui? Declamos leituras à mão Nesse local Um veículo Pode ser analisar Ah, mamaria Ah, tá Vou ter que mandar um carro lá Tá Você vem aqui E dá uma olhada O que tem aqui Mandei alguém aqui pra cima? Não Foi só ali em cima Explorar Pegar a parada E voltar Tá O cara já tá construindo aqui Agora sim Agora o bagulho ia ficar bom Pra conseguir armazenar energia Aí, mano Agora sim Agora as coisas estão evoluindo, cara Tranquilo Agora o que a gente vai fazer? Aqui tem água Então a gente tem que ir Cadê? Extrair Deve ser isso aqui, né? Extrair materiais Extrair materiais raros O que é isso aqui? Vou parar de cifrão aqui É o que, mano? Ainda não estamos prontos Para explorar depósitos subterrâneos De matérias raras Quando colonos chegarem a Marte Eles poderão operar Extratores de metais raros Hum Beleza A prioridade é definida De construção de edifícios Drones vão tentar completar A prioridade é Definida No painel de informações Individuals De construções de edifícios Vamos ter que botar Tranquilo Tranquilo Meu dronezinho Está chegando aqui ainda Bom, já fizemos energia Colocamos aqui a base de drone Um aparadinho que guarda Mantenha energia durante a noite Seleciona o setor para escanear O setor para escanear A gente já fez isso, né? Corre até eu escanear em volta aqui A gente está aqui por aqui Está escaneando Selecione uma tecnologia para pesquisar Selecione uma tecnologia Botar mais um geradorzinho Botar mais um geradorzinho Nesse aqui Está aqui, né? Está aqui dá para usar Ou essa aqui, mano? Esse cara já vai acabar Praticamente com o cimento aqui, velho A gente vai ter que explorar mais Isso aqui ainda, velho Nossa, olha o tamanho desse jogo, cara Eu estou muito devagarzinho aqui, cara Porque realmente eu estou aprendendo, cara Interruptor de energia O que a gente pode estar fazendo aqui, cara? A gente tem que pesquisar, mano Olha que pesquisa Aqui, cliquei Tá, a gente pode pesquisar Alguma dessas coisas aqui, mano Aumente as pesquisas fornecidas Aprimoramento de aeroturbinas Aérea e segunda A produção de energia aumentada em 32% Ação construída com dois drones só mais Permite a alimentação de construção E aprimora... Mano, eu vou pegar esse aqui de energia Interseirizar Tá louco? O que é isso aqui, tio? Pronto, estou pesquisando lá a parada É, mano, já que está aqui, o cara já está construindo aqui? Já está vindo aqui agora Já está construindo O bicho que olhou aqui, mano, cadê ele? O bicho que foi embora Está escaneando ali, não, naquela área Essa área aqui não tem nada, só tem pedra Pô, a gente conseguiu fazer o que? Uma base para os drones Coletor de energia O lugar que armazena Isso aqui é o lugar que gera energia, né? Beleza Isso aqui é a parada que Tira a... Provavelmente pegar a areia Pega a areia do chão, vira concreto, alguma parada assim ela faz E aqui a gente consegue, agora é esse carrinho que a gente já usou Ah, aqui, mano, é esse carrinho que a gente tem que vir aqui, ó Ótimo Que isso, mano? Eu só achou nenhum, mano Nossa, que isso? Eu quero só esse, tio Não, seu MBC, eu só quero só você, vem cá Ele não recebe muita ordem de longe, não, ó Ah, parece que é obrigado, ó, vem dois juntos Vem, vem, vem Aí Agora ele vai descobrir lá o que que é, né? O que é aquilo ali? O que que é, tiozinho? O que que você tem? O bichinho ele tá louco desesperado O que é aquilo aqui, vamos ver Ele tá verificando? Ó, tá levantando uma paradinha Ó, ele já verificou a área aqui, ó Essa área não tem nada, tio Eu tô achando que eu tenho que fazer Ok, estamos detectando anomalia Um veículo de exploração aí você pode analisar a anomalia Tá, eu já tô aqui, mano Cadê? O que tem que fazer? Tá, rapaziada, deu pra mostrar um pouquinho do jogo aí? Se quiser, gente, pode fazer um vídeozinho melhor Eu jogo um pouquinho mais aqui em off Pra aprender mais o jogo Mas esse bichinho parece um robô Parece um tubarão, mano Se liga, velho Parece um tubarão, bicho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixa aquele like, valeu, falou e até o próximo vídeo Fui